Galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. Galera, bem-vindos a mais um vídeo de Slime Ranch, de Slime Ranch, olha só, de Smash Legends. E hoje aqui saiu o Update Notes e vamos ler aqui em vídeo, como sempre eu trago pra vocês, beleza? Dando sempre a minha opinião. Então, cara, vamos lá. Vamos traduzir aqui em tempo real. Alguma coisa da Gold? Aviso avançado de Gold? Depois de ouvir sobre o jantar da Rainha Bruxa pra comemorar o segundo aniversário do Smash Legends, a rebelde Gold estará aqui para invadir a festa. Encontre as mensagens ocultas de Gold durante o evento para obter recompensas surpresas. Como assim mensagens secretas de Gold? Bom, vamos ver, né? Evento 1. Gold vê Javi vestidos de maneira diferente do normal e fica irritada. Então, ela escolheu uma foto ridícula dele em algum lugar do salão de banquetes. Encontre a mensagem de Gold e receba um ícone especial durante o jantar. Um ícone do Javi especial durante o jantar, mas nessa foto aqui no caso? É isso? Não entendi ainda, galera, mas enfim, vamos continuar aqui. Evento 2. Gold preparou retratos especiais de lendas que não foram convidadas para o jantar da Rainha Bruxa. Você pode conferir essas ilustrações especiais por tempo limitado na aba Legends do nosso site. Então, vai ter que entrar no site deles. Bom, a gente vai ver isso aqui, beleza? Aí tem aqui uns correções de bug. Ó, códigozinho de cupom, provavelmente uma caixa. Então, é 2ContinueUPD18, tá? Cupom disponível até 28 de março. Então, assim, vocês têm 4 dias aí desde o dia que eu estou postando esse vídeo para resgatar. Vamos lá, vamos ver nefes e buffs aqui e eu vou voltar aqui para sempre para a gente entender como que funciona isso daqui, cara. Porque está um pouco estranho. Vamos ver aqui se, como aqui está falando, na aba Legends do nosso site, eu vou entrar no site deles para ver se a gente consegue encontrar. Beleza? Vamos ver a balança de nefes e buffs aqui que é importante dentro do game. Então, ó, personagens buffados. Kurinai, Octavia, Maia, nerf no Kong, certo? E ajuste no Jackyo. Vamos lá. Então, buffs na Kurinai. Os combos legais de Kurinai agora não podem ser interrompidos com contra-ataques. Interessante, é um buff legal, tá? Fortifica ele um pouco mais. A duração do hitstun para o ataque ascendente do ataque aéreo foi ligeiramente aumentada. Ok, isso é um belo de um buff. Vamos ver como que isso vai ser em game. Octavia, pô, finalmente, né? A quantidade necessária do match do ultimate diminuiu de 1050 para 950. Pô, pelo menos isso na Smash Legends. Obrigado, porque a Octavia está extremamente fraca. Essa é a verdade. Antigamente ela curava. Se o cara tivesse 1 de vida, ela jogava a cura em cima. Se caísse 100% da cura no cara, o cara basicamente ficava full life, né? Com a vida totalmente cheia. Agora não. Agora ela cura só um periquitinho de nada. Às vezes eu falo, mano, eu não vou nem ultar no cara. Deixa o cara morrer, porque se eu ultar, é capaz de curar para baixo, né? Dar dano ao invés de curar. Então, pelo menos agora o medidor de ultimate diminuiu. Ou seja, você ulta com mais facilidade. Não foi um mega buff, assim. Foram só 100 aqui de itens de poder que diminuiu. Mas ainda assim, é alguma coisa, né? Agora dá para ultar de maneira mais rápida. Octavia, era uma das lendas minhas favoritas, assim, top 3. E faz tempo, sinceramente, que eu não pego ela, tá? Agora, galera, Maya aqui. O ultimate do Maya ainda pode ser evitado pulando. Mas seu hitbox foi ampliado para melhor utilização. Ok, um buff aí no hitbox do ultimate da Maya. A questão da Maya, cara, que quando lançou eu fiquei, tipo, apaixonado. Muito fofinha a Maya e tudo mais. Muito legal. Gostei muito da gameplay. É que ela foi uma lenda feita não para domínio. E sim para tinta outdown. E aí, quando eles tiram o tinta outdown do meta, da ranqueada, e voltam para o domínio, né? Que foi a melhor escolha que eles fizeram, porque foi a pior escolha que eles fizeram. Foi tirar o domínio para colocar o tinta outdown, na minha opinião. Ainda assim, o que acontece? A Maya tem aquele tipo de habilidade que ela corre. E quando ela está correndo, ela passa nos jumps. Os jumps não funcionam. Então, assim, a Maya acaba não sendo tão interessante, né, cara? Infelizmente, eu acho que ela deveria sofrer uma reformulação. Pelo menos nessa passiva dela aí, que ela corre, né? Agora, nerfs, galera. Nerf no Kong aí, tá? O expandir o final dele. Corrigido um problema em que seu ataque de conexão dura mais tempo do que o efeito após os golpes finais. Já aconteceu várias vezes comigo isso. Eu achava que era normal, mas tá aí. Afinal, era um bug. Agora, por que eles consideram isso um nerf? Eu não sei, né? Enfim, porque se era um bug, né? Corrigido um problema. Enfim. Agora aqui, Gepeta, né? A Gepeta, o que knockback do ataque básico dela foi fortalecido, do ataque básico fortalecido, diminuiu ligeiramente. O ataque básico fortalecido, no caso, é ultimate e ataque básico, né? Então, o que significa isso? Significa que ela tá um pouco mais fraca, mas não acha que ela saiu do meta. Acho que a Gepeta continua muito bem, muito boa. Principalmente pelo seu ultimate mais habilidade, né? Que seria a habilidade fortalecida dela, que, nossa, manda o cara pra cucuia. Agora, ajustes, galera. Ajustes do dia que o final dele. O dia que o ultimate agora retorna imediatamente se o projétil atingir uma parede. Então, não é serrar, tá? É só se atingir uma parede. Mas já é alguma coisa, né? Porque voltar imediatamente é um bom ganho aí pra você ultar praticamente duas vezes seguidas. Aqui é o verificador de estatística do jogo. E, pra finalizar, eu vou dar uma procurada aqui no site, tá? Do Smash Legends. Essas ilustrações pra gente ver juntos aqui. Já volto. Bom, não consegui encontrar nada, galera, no site deles. Certo? Oficial. Olhei e procurei imagens e mídia e tudo mais. Não sei se eu olhei muito rápido. Mas, de qualquer maneira, não consegui encontrar. Se alguém tiver encontrado, deixa aí nos comentários, beleza? Como que participa dessa brincadeira. Eu também não entrei no Smash Legends. Então, pode ser que esteja lá dentro também. Tá bom? É isso. Muito obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. Fui.